Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje trago-vos um Try On Haul da Revolve, que é uma plataforma online onde vocês podem comprar variedíssimas marcas. Eu gosto muito desta plataforma porque tem marcas como Camila Coelho, Lacademy, Majorelle, Lovers and Friends, LPA, como tantas outras que eu gosto imenso. Portanto, eu vou partilhar com vocês algumas coisas que eu recebi da Revolve, que eu escolhi e estou muito ansiosa para experimentar. Eu ainda não abri a caixa, não me toquei em rigorosamente nada, eu acabo de chegar cá à casa e, por isso, bora lá começar. Bem, vamos começar pelo primeiro artigo que eu escolhi. Vem assim, embalado. É um macacão todo em pele, vou abrir para vocês verem. Uau! É lindo! Bem, o macacão é assim. Embaixo, aperta na perna. Estão a ver o género. E agora vou experimentar. E cá está o resultado deste primeiro macacão. Ele é mesmo, mesmo giro. Só que eu tenho sempre um problema com estas compras na Revolve, porque é o decote. É sempre muito aberto. Eu puri aqui um botão para não... Estão a ver? Falta-me aqui um botão, porque senão eu vou abrir e isto abre muito. Só tenho um... Percebem? Falta-me aqui um top por baixo ou alguma coisa para me dar mais conforto. Mas ele é bem ajustadinho aqui na cintura. Eu encomendei um tamanho XS. Vou tirar daqui o telefone, que é o microfone. Que vocês vejam atrás como é que fica. Ele é mesmo giro. E nos pés fica assim. Eu estou descalça. Eu, efetivamente, adoro. Acho que fica mesmo giro. Dá assim um ar mais roqueiro. E o facto de a pele ser a imitar tipo cobra. Sim, é tipo uma cobra. Dá-lhe uma textura super diferente. Gosto imenso. Ele é um XS. Mas, como vêem, eu como não tenho ombros, isto cai sempre um bocadinho aqui nesta zona. Mas eu acho que ele é mesmo assim. E fica bem. Tenho só que arranjar aqui uma maneira. Dar um jeitinho neste decote. Porque depois não consigo usar. Bem, eu gostei imenso desta peça. Como podem ver. Eu acho que ela fica ainda mais giro ao vivo. Mas não gostei. E agora vamos ver outra. Este é da L'Academy. Eu adoro. Ai, é lindo. Pronto. Os botões deste casaco são assim em mola. Ele tem um corte assim todo a direito. Depois levei este cinto. Que eu adoro cintos. É sempre diferente o cinto. Marca sempre a cintura. Eu adoro marcar a minha cintura. É das minhas partes preferidas. Portanto, é sempre aquilo que eu tento ao máximo dar destaco. E pronto. Ele fica assim. Ele é também um XS. Portanto, eu não tenho ombro. Por isso as coisas vão sempre ficar ligeiramente aqui. A descair um bocadinho no ombro. Porque eu sou mesmo muito estreitinha de ombros. Então, fica muito difícil para mim vestir qualquer coisa. Que me assente perfeitamente nos ombros. Portanto, podemos usar assim mais aberto. E fica assim este género. Ou então, podemos fechá-lo todo até cá acima. Eu sou mais tímido de deixar aberto. Muito honestamente. Não, definitivamente assim para mim não funciona. Para mim é definitivamente mais isto. Acho que marca bastante bem aqui a cintura. Fica ótimo. Fica bem com calças de ganga. Fica bem com calças beijos, castanhas, preto. Estes bolsinhos aqui também são muito giros. Ele não é extremamente brilhante. Eu gosto muito. Gosto muito de me ver com ele. Está aprovadíssimo. E agora vamos abrir o próximo. Este é da Majorelle. Também é uma das máscaras que eu gosto mais. Da Revolve. Que está disponível na Revolve. E eu adorei este body. Adoro o tecido. Ele é meio brilhante. É lindo. Tadam! Mais um vestido. Ele é mesmo muito giro. Eu acho que ele aqui em câmera parece mais encarnado. Ele ao vivo é assim mais rosa. Eu adoro a cor. É mesmo muito giro. E ele é assim em body. Portanto, fica sempre para dentro das calças. Atrás. Abro assim. Aqui tem tipo um silicone. Que é para ficar mais agarrado aos vossos ombros. E não estar sempre a escorregar. Sabem? Há umas camisolas deste género que estão sempre a escorregar nos ombros. Porque efetivamente eu não tenho ombros. Pronto. Vou me aproximar assim um bocadinho para que vocês consigam ver melhor o tecido. Ele é mesmo, mesmo, mesmo giro. Eu adoro este tecido. Eu não sei se foi minha mãe que já teve uma coisa deste género há uns anos atrás. Quando eu era criança. Neste género de tecido. Mas ele é... Pronto. Tudo ele... Bem. É mesmo, mesmo giro. E dá para combinar com calças de ganga também. Para um look mais casual. Ou com uma coisa... Umas calças, sei lá. De outra cor. Fica mais... Chique. Bem. Vamos então agora passar à próxima peça. Eu vou ver se experimento este casaco. Que é da L'Academy também. Ai, adoro. Adoro as mangas já. Já adoro as mangas. Porque acabam assim, tipo, à boca de cino. Eles não são molas. São tipo imã. Estes botões. Estão um bocado estranhos. Não lembro de ter encomendado este casaco. Imaginem. Ele é assim. É um formato de camisa. As mangas são à boca de cino. E eu adoro os detalhes. O tecido é ótimo. Pois. Ele é 100% algodão. Bem. Adoro que seja assim toda direita e depois tenha. O meu querido, melhor amigo, cinto, para afinar aqui toda a cintura. Porque fica logo diferente. Eu não sei como é que as pessoas que não usam um cinto fazem. Porque isto faz... Olha, o meu até dá duas voltas. Se calhar até vou dar duas voltas. É capaz de ficar giro. Será que não é suposto usar assim? Estou sempre a inventar, não é? Mas fica assim. E ainda tem aqui bolsos de lado. Mas como eu estou com isto tudo justinho, não dá para usar os bolsos. Não é? Fica assim. Gosto. 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 Atrás fica assim. Muito giro este formato. Um ladinho. Já sei qual é este. Este é da Camila Coelho. Como sabem, sou muito fã da Camila. Meu Deus! O que é isto? Eu adoro esta camisola de gola alta. Tem todo este bling bling. Eu tirei as argolas para não ficar demasiada informação. Mas eu simplesmente amei. Eu queria que vocês conseguissem perceber melhor. Conseguem perceber este bling bling. Eu não lembro de todo mundo ter encomendado este, mas aparentemente é um top. Mais um top. Este também é body. A única coisa chata disto é que é um body que tem que se vestir. E efetivamente tive que tirar as calças para vestir o body. Porque não tem botões naquela parte de baixo. Então é muito chato. Mas ele é lindo. Ele é muito sexy. Tem estas as costas assim. Além das costas assim. Depois aqui é bastante cavado na lateral. Eu amei as lantejolas. Os promenores. O facto da gola ser assim. Asegurar. Eu definitivamente que usaria isto para um jantar romântico com o meu gui. Ele é muito giro. Provavelmente usaria com umas calças pretas. Assim mais justas. E à boca de sino. Este também é assim em pele. Os botões também são de mola. Ele é assim mais curtinho assim aqui. Um bocado mais descontraído. Mas eu gosto muito. Porque ele é assim todo soltinho assim aqui. É todo assim em pele. Também é da La Académie. E fica mais ou menos este do género. Então é assim mais descontraído. Mais peça de dia a dia. Não sei porque é que faz isto. Mas pronto. Estas calças já sei que toda a gente vai perguntar. São da Zara. São umas mam jeans. E dá bem com tudo. Por isso é que eu usei para fazer este vídeo. Agora. Faz a calar. Temos três peças. Uau! Umas calças. Já não sabia. Olhem. Vou experimentar estas calças. Aqui. Peraí. Temos estas calças. Depois temos ainda. Ah! Estas também são calças. Devia ter experimentado estas calças com outras coisas. Também são lindas. São pretas. E em baixo. São daquelas que também apertam. Estão a perceber? Estão a perceber? Vou experimentar. E por último. Mas não menos importante. Temos este vestido. Este é um vestido da NBD também. Que é um blazer ao mesmo tempo. Bem. Mais um vestido lindo. Mas eu tenho um problema com estes decotes. Eu não... Eu não sei se sou capaz de sair assim. Tenho de arranjar aqui uma solução. Para estes vestidos assim mais decotados. Porque sinto que a qualquer momento vou ficar com alguma coisa que não quero de fora. Portanto. Eu não tenho ombros. E isto assenta-me super bem nos ombros. Mas. Aqui na parte do decote. Sinto-me demasiado disposta. Então tenho de arranjar aqui uma alternativa. Mas ele é muito giro. Não é muito comprido. É um vestido muito elegante. E lá está. Como eu não tenho ombros. Faz aqui estes buracos. Assim de lado. Talvez. Não sei se me consigo explicar bem. Mas já tenho alguns vestidos que fico sempre um bocado complexada. Com os decotes assim. De frente fica bem. Mas depois ao vivo eu não posso andar assim. Vamos ver. Ela senta super bem até atrás. Cai todo direitinho. Favorece imenso. Mas depois. Eu estou-me a ver ali no espelho. Estou quase a ver o que se passa aqui debaixo. Talvez tenho de me mandar apertar ou assim. Para ficar melhor. Mas ele é mesmo mesmo giro. Com uns sapatos rasos ou altos. Tenho de arranjar uma solução para aqui. E pronto. Fico um bocado triste. Porque eu queria usar isto. Mas não posso. Tenho de me mandar apertar. Se eu apertar aqui. Isto já fica usável. Vão a ver. Precisava de um ponto aqui. Alguros. Para que isto fique como deve ser. Agora estas calças. Eu gostei imenso da forma como ficam aqui. Elas são tipo algodão. Assim grossas. São boas. Não são daquelas que se põem e é um tecido tipo mau. Não. Elas efetivamente têm um tecido ótimo. Não são nada rascas. São ótimas. Mas atrás ficam assim. Tem estes bolsos que só são uma risquinha. Aqui elas são pliçadas. Portanto faz aquele efeito assim aqui mais balão. Tem estes bolsos aqui. Eu pus com este top só para ver mais ou menos como é que fica. Não é o que fica melhor aqui. Mas é um top que não tem muitos pormenores. Que é para dar mais destaque às calças. E elas são muito giras. Eu só não adoro aqui em baixo o facto de... Elas são destas que são presas aqui. Estão a ver. Nesta zona. E não tem onde fixar a presilha. Portanto é um bocado inútil. E isto assim fica feio. Portanto tem que arranjar uma maneira de elas em baixo ficarem presas no sítio certo. E com a presilha... Sem ficar com estes abanos todos que eu não amo. Mas elas são muito giras. E são da Lovers and Friends. A Lovers and Friends também tem coisas de ótima qualidade. Eu gosto imenso da marca. E recomendo muito. Porque efetivamente a qualidade dos produtos é ótima. Pronto. Estas calças também estão apresentadas. E vamos para as últimas. Que são estas assim mais justinhas. Que eu adoro. Tcharam! E estas... Vou tirar esta daqui. Está a fazer... Pronto. Estas são as calças. São super confortáveis. Não há uma descrição para estas calças. Elas são mesmo muito confortáveis. São um algodão super macio. E ficam muito bem. Porque depois tem aqui estas costuras. Que eu acho que ajuda sempre a alongar mais as pernas. E a definir aqui... Pronto. A definir uma linha. Mesmo que nós não sejamos todas cheias de curvas. Eu acredito mesmo que esta costura aqui no meio. Ajuda-nos a acentuar e a afinar ainda mais. E a dar um toque mais funino. Do que se fossem todas lisas. Acho que se fossem todas lisas iam criar um volume extra. Portanto. Eu gosto imenso. Eu pus com este top com que estava há bocado. Mas também com este... Com esta camisa barra casaco que eu experimentei. Para fazer assim um look mais rock'n'roll. Mas gosto imenso. Porque dá uma afina dela aqui. Fica muito bem. Atrás tem o telefone. Mas pronto. Fica assim. E eu amei estas calças. Fica super giro. E pronto malta. Chegámos ao final do meu primeiro mega haul. Este haul é todo da Revolve. Vou deixar os links aqui na caixa de descrição. Para que vocês possam ver tudo melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem mais hauls deste género. Deixem ficar nos comentários. Para eu voltar com mais hauls assim. Um grande beijinho a todos. E... Não se esqueçam de fazer like. Se inscreveu ao canal. E voltamos no próximo vídeo. Beijinhos. Claro que logo no próximo vídeo. Eu teria de voltar quanto? Beijinhos. E aí